Eu não vou ser pela casa, mas não consigo te encontrar Até parece que eu estou sonhando e vou acordar A cada dia a saudade aumenta e eu não consigo te esquecer Pai, não está sendo fácil viver sem você Deus, eu não vou pedir que volte Se essa é sua vontade, então que sejas assim Mas, tira do meu peito a dor Pois quando o Senhor o levou Tirou um pedaço de mim Tira do meu peito 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 Vai.